Fala, ligados! No vídeo de hoje, os lugares mais extremos para onde as pessoas viajam. Viajar é, de fato, uma das maiores e mais espetaculares aventuras que o ser humano pode realizar. Conhecer novos lugares, culturas, comidas e paisagens diferentes é realmente incrível. Mas existem pessoas que não se satisfazem em conhecer belos cartões postais. Viagem para elas precisa ser uma aventura extrema, radical e cheia de adrenalina. E como existem opções para todos os gostos, então vamos visitar alguns desses lugares extremos onde essas pessoas radicais gostam de passar suas férias? Que tal uma viagem para nadar com tubarão branco? Isso mesmo, e sem gaiola! Os tubarões são animais impressionantes, encontrados em todos os oceanos da Terra. É até comum para algumas pessoas nadarem com certas espécies de tubarões. Mas há lugares, em especial o Mar de Cortez, no México, onde as pessoas conseguem ficar cara a cara com essa criatura, que é uma das mais temidas da natureza, o grande tubarão branco. Eles podem alcançar até 8 metros e pesar 2 toneladas. E se você quiser, pode nadar com um deles, sem nenhum tipo de roupa especial ou proteção de uma gaiola. Há empresas especializadas em oferecer esse pacote inesquecível e cheio de adrenalina. Agora trazemos um tour por Chernobyl. Em 1986, aconteceu o pior acidente nuclear da história da humanidade em Chernobyl, na Ucrânia. Um dos reatores da usina explodiu, lançando toneladas de detritos altamente radioativos por toda a região e continentes europeu e asiático, contaminando o solo e o ar por milhares de anos, com material altamente cancerígeno. O local hoje é conhecido como zona de exclusão e o acesso é totalmente controlado. Pois bem, esse passeio passou a ser oferecido por algumas agências de viagem da Ucrânia. São tours registrados pelo governo daquele país e com controle rigoroso na entrada e saída. As pessoas podem ficar dois dias na zona de exclusão e visitar as cidades fantasmas e a vida interrompida durante aqueles instantes fatais de 1986. E o objeto mais indispensável para essa viagem é levar um aparelho para medir os níveis de radiação do próprio corpo. Temos também um passeio panorâmico pelo Monte Higem. O Monte Higem faz parte de um complexo vulcânico localizado na ilha de Java, na Indonésia. São vulcões com intensa atividade extrativista, pois produzem enxofre e fósforo. O caminho dos turistas se confunde com o dos mineradores. É uma trilha de 3 quilômetros montanha acima. Ao se aproximar do cume, um denso véu de fumaça já bloqueia o céu. O cheiro de fósforo e enxofre saturam o ar, dificultam a respiração e queimam os olhos. No topo, as pessoas têm a vista de uma das crateras mais surreais do planeta. Um enorme lago de enxofre azul turquesa que ainda produz um espetáculo extra, o fogo azul. Efeito produzido pelo enxofre durante a noite. Os mineradores extraem e carregam nas costas cerca de 50 quilos montanha abaixo, realizando assim um dos trabalhos mais perigosos e insalubres do mundo. E cerca de mil turistas por dia interagem com eles, fazendo o mesmo caminho, tirando fotos e observando as suas jornadas. E finalizamos com uma visita. a Ilha das Cobras, no litoral paulista. Não existe uma agência vendendo pacotes para esse destino. As pessoas que se candidatam a essa viagem são pesquisadores ligados a órgãos de preservação e controle ambiental. Ainda assim, é preciso uma boa dose de coragem e ninguém é obrigado a fazer pesquisa no local. A visita é altamente complicada e é preciso pedir autorização à Marinha Brasileira. A lista é concorrida. E uma vez aprovado, são necessários uma série de cuidados e uma vestimenta especial, pois a visita será na ilha considerada uma das mais perigosas do mundo, a Ilha das Cobras, ou Queimada Grande. Localizada no litoral norte de São Paulo. Lá vive uma espécie de serpente única, a jararaca ilhoa. São cerca de 4 mil cobras altamente venenosas. E mesmo que a visita seja controlada e permitida apenas a pesquisadores, não é raro que pescadores à deriva, vez ou outra, tenham que passar alguns dias e noites no local. Se você gostou deste conteúdo, ajude o canal a crescer para trazermos mais factos e curiosidades interessantes para você. Inscreva-se no canal, deixe o seu like e ative o sininho de notificações.